olá seja muito bem vindo esse vídeo hoje eu vou fazer uma coisa diferente aqui no nosso canal eu recentemente vi uma partida muito interessante de um grande amigo meu o nome dele é o everton cruz a gente costuma treinar muita é finais inclusive em treinar muito mais hoje em dia não tanto porque hoje em dia eu estou na universidade e ele também está atarefado com algumas coisas da escola mas a gente treinava muito principalmente no início do ano a gente treinou muito final muito estratégia a gente do muito junto e sou muito grato a ele por isso eu não tenho dúvidas que tanto eu quanto ele podemos é desenvolver bastante nosso jogo quando as sessões e eu já estava para gravar esse vídeo aqui durante muito tempo eu espero que você goste olha só essa é uma partida entre esse meu amigo everton cruz de brancas contra um rapaz do marrocos chamado loft deco esse camarada também é um jogador muito legal esse loft deco também um amigo nosso e aí é essa eu gostei muito essa partida você com certeza que está assistindo também vai gostar muito dessa partida meu amigo o everton deu início a partida com e4 e aí o loft deco responde com e5 segue o cavalo f3 cavalo c6 cavalo c3 cavalo f6 temos abertura dos quatro cavalos abertura que caiu em desuso no jogo de alto nível durante algum tempo e que a gente vai ver hoje aqui já com as brancas o que fazer bom provavelmente o lance mais popular hoje em dia é bispo c4 é o lance mais popular inclusive né ele pede para ser jogado depois pode ser bispo c5 é um jogo bastante simétrico porém meu amigo decidiu fazer uma coisa diferente o tal michael tal uma vez disse leve o seu oponente para uma floresta onde 2 mais 2 é igual a 5 uma floresta onde você tem um absoluto controle e que a única maneira que ele vai conseguir sair de lá com a derrota seja que você vai conseguir levar ele pra lá e arrancar a vitória dele e aí eu acredito que ele tenha feito isso jogando cavalo toma o peão e5 esse lance que para alguns pode ser considerado um absurdo meu deus entregando cavalo é o chamado gambito halloween gambito um pouco diferente gambito geralmente a gente entrega peões esse aqui entrega uma peça em troca de ataques muito violentos seguiu cavalo tomo cavalo em e5 tivemos d4 ataca o cavalo provavelmente a melhor saída para o cavalo é aqui em g6 mas o cavalo voltou para c6 temos d5 atacando o cavalo mais uma vez e depois de cavalo e5 f4 a gente percebe que as brancas entregaram a peça em troca de montar um grande centro de peões e ir com tudo para cima atacando abrindo linhas e atacando o rei inimigo temos cavalo g6 agora é 5 ataca o cavalo o cavalo volta para g8 temos d6 ok esse é o melhor lance de acordo com o stockfish depois de as trocas de peões depois das trocas de peões em d6 agora o loft day que é o rapaz de marrocos jogou dama b6 atacando o peão aqui e ai esse não é o melhor melhor lance aqui o jogo já fica um pouco equilibrado para as brancas de acordo com o nosso computador stockfish depois de cavalo b5 defendendo o peão e ameaçando agora jogar cavalo c7 ganhando a torre o que fazer bem o loft day que eu não joga o melhor lance ele joga um lance ruim ele entrega o bispo aqui em d6 esse não é um lance bom porque depois que o cavalo toma o bispo o rei é forçado praticamente vir para f8 ele joga o rei para f8 é forçado para vir para f8 o rei vai ficar no centro as peças não tão bem desenvolvidas ok e agora as brancas podem realizar um ataque direto aqui no ao rei inimigo como fazer isso o everton ele aproveita de forma excelente isso e joga o melhor lance d5 ameaçando cheque mate aqui em f7 cavalo h6 defendendo a casa f7 e ai agora um dilema como prosseguir com o ataque o everton cruz prossegue jogando f5 atacando o cavalo temos cavalo e7 ataca a dama depois disso a dama vem para e5 e agora o loft day comete um erro terrível ele deveria ter jogado o cavalo g4 atacando a dama a dama por sua vez teria que vir para g3 e depois está h5 defendendo o cavalo as brancas ainda tem uma excelente vantagem nessa posição porém não seria tão ruim quanto o que jogou na partida a partida acabou muito rápido depois do lance f6 que foi um lance terrível agora o stockfish apresenta mate em 4 indefensável sem chance de escapatória como fazer isso? o everton arremata a partida de forma brilhante depois de dama tome f6 incrível sacrifício de dama depois disso praticamente único né aqui único lance peão toma em f6 segue um checkmate fantástico bispo toma o cavalo em h6 com check depois rei g8 bispo c4 check e aí como é que vai escapar? bem não escapa né depois de cavalo de 5 só atrasa um pouquinho bispo toma o cavalo checkmate gostei muito dessa partida do do everton é sem dúvida alguma ele desenvolveu bastante desde os nossos treinamentos e fico muito feliz de ver ele com uma partida como essa uma partida incrível em que no estilo maníaco no estilo tal da vida eu acho muito bacana e aí o que você achou da partida? comenta aqui embaixo pra mim essa foi a primeira partida que eu trago assim de um inscrito no nosso canal não só inscrito mas particularmente muito amigo meu o everton é muito amigo meu e aí é comenta aí quem sabe mais pra frente a gente pode trazer mais partidas de inscritos talvez se você tiver alguma partida dessa meio que imortal uma partida muito legal comenta aqui embaixo provavelmente eu posso mais pra frente disponibilizar um e-mail talvez pra você mandar essa partida pra mim algum jeito pra você mandar e aí a gente pode acertar isso tá? já sei se você quer ter a sua partida aqui vai lá no facebook facebook.com barra renan1777 ou procura lá renan araújo você vai encontrar uma página tá? não manda meu perfil pessoal manda na página renan araújo manda lá a mensagem pra mim no inbox e aí você manda pra mim o pgn da sua partida que a gente vai analisar e se você der sorte a gente traz ela aqui no nosso canal ok? muito obrigado por assistir esse vídeo forte abraço um abraço também pro everton que contribuiu aí mandando essa partida belíssima pra gente até a próxima